Relatório divulgado pela Human Rights Watch revela que policiais da Colômbia foram responsáveis por abusos e mortes durante a última onda de manifestações no país. A delegação se reuniu com 150 pessoas em 25 cidades da Colômbia, entre manifestantes, organizações sociais e autoridades públicas. Em abril deste ano, milhares de colombianos foram às ruas em todo o país em manifestações, na maioria pacíficas, contra o aumento de impostos proposto pelo governo do presidente Ivan Duque. Como resultado das investigações, a Human Rights Watch obteve evidências de que desde o dia 28 de abril a polícia matou pelo menos 16 pessoas com munição letal. Ao menos uma pessoa morreu vítima de espancamentos, três outras devido ao uso inadequado ou excessivo de gás lacrimogênio ou de projéteis de armas de efeito moral, além de pelo menos 1.100 feridos. A entidade afirma que o governo da Colômbia deve tomar medidas urgentes para proteger os direitos humanos e iniciar uma ampla reforma policial, visando garantir que os oficiais respeitem o direito de reunião pacífica. Também deve levar os responsáveis pelos abusos à justiça e estabelecer limites claros entre a atuação da polícia e das forças armadas.